Olá pessoal, eu sou Eduardo Soares e este é o Fechou Viagens. Se você, assim como eu, é fã dos filmes e séries de Hollywood, provavelmente já viu algum personagem dizendo que precisa visitar a família e os amigos no dia de ação de graças. Mas o que realmente é comemorado neste feriado? E por que essa data é tão importante e esperada especialmente pelos americanos? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo. O dia de ação de graças, ou Thanksgiving Day, como os americanos chamam, se originou na Grã-Bretanha, que foi a colonizadora dos Estados Unidos. Na velha Inglaterra já haviam desde o século XV datas reservadas para agradecer a Deus pelo sucesso em batalhas contra as nações inimigas ou uma boa colheita na última estação. Com o avanço da renovação protestante no século XVI e os puritanos questionando a validação ou não dos feriados católicos, A tradição do dia do agradecimento viajou com os pioneiros ingleses rumo à América. O primeiro Thanksgiving americano ocorreu em novembro de 1621 em Plowmuth, Massachusetts. O motivo da comemoração foi a ótima colheita daquele ano. Os homens de Plowmuth mataram perus e depois de horas de oração comeram e festejaram a noite toda. Foram convidados também os nativos indígenas Wapanogs, que também tinham seus próprios motivos para comemorar, já que com a ajuda dos amigos ingleses venceram as batalhas daquele período contra as tribos rivais. Séculos depois, a festa se tornou uma tradição familiar e religiosa do povo americano, que na quinta-feira da quarta semana de novembro, agradecem tudo de positivo que ocorreu durante os 365 dias anteriores e já se preparam para os festejos de fim de ano, que eles chamam de holidays. De norte a sul do país, o Peru é o alimento mais consumido. Por isso, muitos chamam o feriado de Turkey Day, ou Dia do Peru em português. As estradas das grandes cidades ficam lotadas de automóveis rumo à casa dos familiares que moram em outras cidades. Todos se apressam para não perder o fatídico jantar. Porém, a maior cidade do país não fica vazia não, por dois ótimos motivos. O primeiro é que a histórica loja de departamentos menses promove um desfile especial que você provavelmente já viu como plano de fundo daqueles filmes famosos. Os imensos balões de ar com personagens da cultura pop e desenhos animados são um dos maiores ícones deste dia tão especial. Já o segundo motivo é que a sexta-feira seguinte ao Thanksgiving é a tentadora Black Friday, que começou sua tradição de preços baixos nas ruas de Manhattan e agora está presente nos quatro cantos do mundo. Portanto, o dia de ação de graças é imprescindível para os americanos, por causa da fé, da história e do espírito familiar. E de quebra, ainda ajudou o mundo todo a economizar um pouquinho nas comprinhas de Natal. É isso, pessoal! Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aquele like. Se sabe outras curiosidades sobre o dia de ação de graças, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de assinar o nosso canal, se você ainda não assinou, e ativar as notificações. E seguir a gente lá no Instagram, arroba fechou viagens oficial. Se você quiser conhecer toda essa tradição do Thanksgiving de pertinho, o Fechou Viagens pode te levar. Acesse nosso link aqui na descrição, ou chame no direct lá no nosso Instagram, e bora viajar com a gente. Muito obrigado a você que está assistindo até aqui, e até a nossa próxima viagem. Fechou!